Música Relaciona em Manaus com o Labaric de Vânia Tinantolo e o Mercado TBS e a quinta-feira semanacoto, mais ou menos do que o Lima Lorocaic, nebe Família, Polícia Inteligência, a comunidade consegue retomar o Labaric no suspeito e a área Aymutim. O Comandante Polícia Municipal de Ili, Superintendente Cefena Tercia e o Fraz de Martins Soares Teten, feito nebe Loro Labaric de Vânia Tinantolo e o Mercado TBS e o Proceso ONA para o Ministério Público. O Proceso Ida Nelao, nós temos que deixar o Labaric, depois a história se torna, se deixar o senhora Ida Nelao, mas a foto do Labaric não, deixar o Labaric não, mas a rede continua, e o Proceso Ida Nelao, depois vai ao Ministério Público, mas a história é o Inusá. Mesmo o Labaric não consegue a entrega fila-fale, não entrega a uma família, mas o Proceso Ida Nelao. A União Ida Nelao tem que deixar a categoria, nem a carta, mas os flagrantes do delito tem que ficar imediato. Então, é o procedimento atorante da Polícia Ida Nelao Serviço. Aqui, nós temos a informação, nós temos o Bucatuir, nós temos a retornada, depois o Proceso Ida Nelao botou também a autos, depois o Ministério Público, mas a história é o Inusá, nem a relegação de competência, mas a política, a pesquisa, para o processo Ida Nelao continuar. E a história, o Labaric não é Laco, não é Aman, Julião do Rei Goateten, não é lamenta que a Polícia Esquadra não é infecta, não é a investigação, não é o suspeito, não é desconfiar no Labaric, não é a declaração. O que é o Inusá, o que é o Inusá? Mas o professor, eu não sou não. Eu sou uma família, eu sou um filho, eu sou um filho não satisfaz. Mas o senhor, eu sou a família, eu não sou a família, eu sou a família. Você não sou a família, eu não sou a família.